Quando surge o viver de imponente, galera quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários, é muito importante para o crescimento do canal e ative o sininho para você receber notificações quando eu fazer um vídeo, uma live, é muito importante, roda a vinheta DJ! Vamos falar de Newton Williams, da base, panameño, emprestado pelo Palmeiras, veio do Panamá com vínculo do jogador com o Verdão até válido até setembro de 2021, com o valor de passe fixado, no entanto os valores de negociação não foram divulgados, mas atualmente segundo o portal, o centroavante vale em torno de 25 mil euros, aproximadamente 165 mil reais. Eu acho que é um bom negócio para o Palmeiras comprar, deixar ele aí, ele já passou pelo Grêmio também, 2017, não se afirmou, mas acredito que é um bom negócio, pelo valor baixo, então Newton Williams, beleza? Voltamos galera, virou rotina, né? Sobre o Palmeiras e Federação Paulista de Futebol, tem novo atrito por discordância sobre o Paulistão, vejam o vídeo. O Palmeiras tinha arrumado, tinha arrumado o estádio lá, o Paulinho de Oliveira, assim como o Corinthians vai jogar hoje contra o Mirassol. Fato é que nessa correria, as pressas, né? Contra o protocolo, o protocolo que não foi feito da maneira em que se pede, a excelência que é feita à exigência. O Palmeiras não quis viajar para jogar hoje, que seria essa partida. Pois bem, essa partida vai acontecer amanhã. A Federação Paulista de Futebol pediu para a Prefeitura de Volta Redonda uma licença, já que a própria Prefeitura de Volta Redonda tinha proibido os jogos, só tinha autorizado o jogo do Corinthians hoje à noite. Abriu uma exceção para o Palmeiras poder jogar amanhã. O Corinthians joga o Paulistão hoje, não vai poder jogar a Copa do Brasil na sexta-feira como estava programado. Voltamos, galera. Palmeiras anuncia a contratação do meia-campista Danilo Barbosa, o meio-campista de 25 anos, né? É o primeiro reforço do Verdão para a temporada 2021, né? E até mandou o recado. Vejam! Fala, família Palmeiras. Aqui quem está falando é o Danilo Barbosa. Dizer que estou muito feliz, muito contente em fazer parte do maior campeão no Brasil e logo, logo estaremos juntos. Um beijo é hora de estar vestindo essa camisa aí com muita alegria e procurar retribuir todo o carinho e todo o apoio dentro de campo. Avante, palestra! Tamo junto! Galera, quem não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, os seus comentários é muito importante para o crescimento do canal. E não esqueça de ativar o sininho, né? As notificações que tiverem, uma live, um vídeo novo, vocês vão acompanhar, beleza? Muito obrigado pelos novos inscritos, muito obrigado de coração, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Amém! Fiquem todos com Deus.